Boa tarde pra você, boa segunda-feira, começou mais um SBT e você. E quando começa o programa que a gente ouve a musiquinha, né? Papara, papapara, você já sabe, né? Tua casa, a Mira Filizola tá chegando. E hoje a gente vai falar disso, de uma das coisas mais gostosas da vida, a música. E como grava na cabeça da gente, né? Eu quando escuto a música do programa, às vezes, no rádio, no Spotify, a gente já remete ao SBT e você. E por que será que isso acontece, né? E a música é feita pra relaxar, pra dormir, pra dançar. Ela tem a capacidade de entrar no nosso corpo, trazer sensações únicas, lembranças gostosas. Ela pode nos agitar, ela pode nos acalmar e nos emocionar. Então no programa de hoje a gente vai falar sobre a música. Agora você sabe por que a música tem essa capacidade toda? Hoje a gente vai entender direitinho. A hora que você entra no seu carro e toca aquela música que você tanto gosta, você vai lá e aumenta o volume e fala, nossa eu adoro essa música. Por que você adora essa música? O que essa música traz pra você? Uma recordação boa ou não? Simplesmente ela mexe com você. Alguma coisa acontece aqui na sua cabeça na hora que aquela música tá tocando. É sobre isso o programa de hoje, a música na vida da gente. Mas você sabe que é segunda-feira e a gente é louco pra saber quais são os prêmios do SPCAP e do SaúdeCAP de hoje. A gente vai começar com o SaúdeCAP pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Vamos conhecer. O primeiro prêmio de hoje tem R$ 6.000, no segundo prêmio um Onix Hat Joy e no terceiro prêmio um HB20. No quarto prêmio tem a nova S10 cabine dupla mais R$ 10.000 pra você. Gostou? Tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1.000 pra cada ganhador. E pra você concorrer basta você comprar esse certificado aqui, olha. Ele é de contribuição e custa só R$ 10.000. Gente, você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. E o sorteio é ao vivasso aqui no SBT Interior no domingo dia 5 de novembro às 10 horas da manhã. Então aproveite, tá? Custa só R$ 10.000 e os prêmios estão bons demais, né? E ó, antes da gente falar sobre a música, eu quero te mostrar um vídeo muito bacana que eu vi esse fim de semana. E te apresentar o Nemo. É, mas o Nemo dessa vez não é um peixinho não, viu? Ele é o cachorro adotado do presidente da França, Emmanuel Macron. Ele repercutiu esse vídeo nas redes sociais depois do Nemo fazer xixi na lareira do palácio. Gente, Macron estava reunido com o secretário do Estado e também dois ministros. Quando o Nemo aprontou. Gente, imagina só, né? O cachorro vai lá na sala do presidente da França, andando lá, o presidente na reunião. E o cachorro, sendo cachorro, não importa qual parte do mundo, vai lá e ó, ergue a perninha e faz um xixi gostoso. Pra quem não viu, a gente mostra agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que delícia, né? A gente tem que fazer mesmo, né? Fazer o quê? Tava apertado, né? O presidente ter um cão na residência oficial é tradição na França, assim também como nos Estados Unidos e em outros países. O Nemo, ele foi adotado em um abrigo pouco depois de Macron assumir o mandato. Quase todos os presidentes franceses já tiveram labradores. Legal, né, gente? Muito bom, né? Podia até ser assim aqui no Brasil também, né? Bom, vamos lá. Vamos falar agora de escolhas na vida da gente. Você pode escolher ter um cachorrinho, né? Seria uma ótima escolha também. E pode escolher entre ter uma semana de férias ou um mês de férias. O que você ia escolher? Um mês, né, gente? Algumas escolhas são óbvias na vida da gente, como escolher a nova oferta do Oi Livre. Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos para qualquer operadora no Brasil usando o 31. E pode usar o mês inteiro, viu? Tudo isso por apenas 14 reais. Não é uma semana, é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E ainda pode trocar minutos por internet e internet por minuto sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais. Se não usar tudo, você pode acumular para usar depois. Basta você fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais em oi.com.br barra pré-pago. E faça uma ótima escolha, tá? E vai fazer uma ótima escolha também, ó. Comendo coisa gostosa. E eu vou comer junto com você. Você gosta de bolo de chocolate? Ah, quem é que não gosta, né, gente? Aí na tua casa tem alguém que faz o bolo de chocolate? Eu quero conhecer, viu? Aquele bolo de chocolate dos deuses, gente. Então prepare-se, porque vai começar o reality mais gostoso que você já viu. O melhor bolo de chocolate do nosso interior, ó. Presta atenção, porque serão oito participantes duelando as suas receitas numa batalha emocionante. Três finalistas e o grande vencedor ganhará um curso profissional completo do Senac para aprimorar os seus dons de confeiteiro, entre outros prêmios bem legais, tá? Para participar, você vai fazer o seguinte, ó. Faça seu bolo, tire uma foto. Depois você vai lá no nosso Facebook, no SBT e você, curte a nossa página e posta a sua foto nessa publicação aqui, olha, tá? Nessa publicação você vai lá, se der para colocar em tela cheia para todo mundo ver direitinho a foto, é essa daí, ó. Você vai ver essa foto, coloca lá nos comentários a foto do seu bolo. E boa sorte para você, tá bom? E quero deixar claro que não precisa ser profissional não, tá bom? Você aí de casa faz um bolo bem gostoso? Você pode participar, manda foto para a gente, tá? E eu estou esperando, combinado? No próximo bloco vamos falar da música? Vamos saber o que a música faz na nossa vida? Combinado? Estou te esperando, o intervalo é rapidinho. Tem cheirinho bom no ar, eu queria que você estivesse aqui para você sentir que delícia. Esse daqui é de citronella. Eu estou falando da Aromazil, gente. Está aqui no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza. Há 10 anos deixando os ambientes mais limpos, perfumados com produtos de altíssima qualidade. Olha, tem aromatizantes em spray com várias fragrâncias para ter um ambiente mais aconchegante, deixar aquele cantinho que você gosta da sua casa com o seu cheirinho bem preferido. E tem também a linha de difusores de ambientes Aromazil. Esses daqui, olha, são lindos e você pode deixar no seu quarto, no banheiro, na sala, no escritório. Ele é duradouro, prático, tem um preço super acessível. São fragrâncias agradáveis para tornar o seu ambiente bem especial. Tem também os limpadores perfumados com várias opções. Tem de 1 litro, tem de 500 ml, para uso diário, com fórmula eficaz, auxiliando a limpeza e deixando o ambiente perfumado por muito mais tempo, viu? E a essência de uso geral, com perfume de longa duração, com várias fragrâncias e pode ser diluído em até 10 litros de água. Economia, praticidade para você e para a sua família. Você está conferindo aqui embaixo a lista dos supermercados onde você encontra toda a linha de produtos Aromazil. Porque cuidar é fundamental. Mais informações, quer conhecer toda a linha? Acesse o site aromazil.com.br. Aproveite e deixe tudo bem cheirosinho, tá bom? E olha, eu quero te mostrar agora um bebezinho, gente, que se emociona demais, 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 com a mãe cantando para ele. Imagina só, um bebê, né? Ele nem entende direito o que a mãe está falando, mas ele sente, ele sente a frequência da música, ele sente a emoção na voz da mãe. E é impossível a gente ver esse vídeo e não se emocionar junto. Olha só. Mãe vai cantar a música? Você quer te cantar a música, cara? Não. Let me know how you feel about this song, okay? I want to believe it's true, so I'll let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean, it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I'll let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song, honey. Big cheers. Can you cry? Oh, you're crying, monkey. Okay, mommy's done. Okay, it's just a song. It's just a song, honey. Ah, gente, eu tenho dozinha dele porque ele sofre, tadinho. Ainda bem que ela ameniza no final, né? Mas vocês perceberam só o quanto a música tem a capacidade de mexer com um bebezinho, né? E por que que isso acontece? Então vamos conversar com as minhas convidadas de hoje. A Karina Rodrigues, que é psicóloga e neurocientista. E a Patrícia Carvalho, que é professora e arte-terapeuta. Tudo bom, meninas? Tudo ótimo. Bem-vindas novamente. Muito obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ah, eu não canso de ver esse vídeo. Ao mesmo tempo que eu tenho dó do bebezinho. É incrível como ele sente a frequência e a emoção na voz da mãe, né, Karina? Sim, a música passa pra nós, né, como você mesmo usou o termo, essa frequência, esse... A música em si, o tom dela, tudo, né, ela já bate no nosso cérebro, isso é neurocientífico, né? Bate no nosso hipocampo, bate nas nossas memórias, né? E é importante dizer que não são memórias só nossas, mas está gravado no nosso gene, né? Todas as memórias dos ancestrais. Por isso que às vezes um bebezinho também já sente isso. Até porque com cinco meses de gestação, dentro da barriga da mamãe, ele já escutava, né? Então não é que o bebê... Por isso que o bebezinho nasce, na hora que a mamãe fala, o papai fala, ele presta atenção, ele arregala os olhos, porque há um reconhecimento disso, né? E tem mamães que já colocam música também pro bebê, né, durante a gravidez e tudo mais. Já, eu aconselho, eu trabalho com gestantes. É legal isso? Isso, eu trabalho com gestantes, eu sempre falo pra gestantes, desde a barriga já ir colocando. Eu colocava pra minha filha o barulhinho do mobile, né? Contava historinha pra ela. Daí há um ganho muito grande, porque essa criança, depois que saiu, ela tem esse reconhecimento, ela escuta e automaticamente é incrível, mas ela calma. E olha só que legal, né? E até na hora do parto também, viu, gente? Olha que bacana. As pessoas, antes de nascerem, já podem ter o contato com a música, como a Karina falou. E é isso que a gente foi ver com o doutor Paulo Fasanelli. Porque ele, na hora do parto, ele também coloca a musiquinha que, às vezes, as mães já mandam pra ele. Vamos ver com ele o que ele disse pra gente sobre esse momento incrível. Nós temos vários estudos já mostrando a importância da música e a relação que a música tem com o meio, né? Onde as pessoas estão. Quando a gente põe música no parto, a gente tranquiliza a mãe, facilita com que aquele meio seja melhor preparado pra chegada dessa criança. Vejo vários benefícios relacionados ao parto, tanto pra mãe, naquele momento de tensão, de chegada do filho, pro bebê, pro pai que, às vezes, está assistindo. Então, a música, ela harmoniza o ambiente e facilita com que os participantes do parto, aqueles que aquele momento é tão importante, seja um momento mais gostoso, mais agradável e tranquilo. E como é realizada a seleção da música, então? Essas músicas são selecionadas, na grande maioria das vezes, pelas pacientes. Os médicos, eu, os colegas que trabalham assim, eles procuram ter uma playlist já pré-selecionada, com músicas bacanas, relacionadas ao parto, relacionadas à chegada, a nascimento. E algumas mães querem ter uma ideia própria sobre música. Uma mãe, esses dias, falou, ó, doutor, eu gosto de Bob Marley, vamos ouvir uma música legal pra eu me sentir bem, pra eu relaxar. E isso é muito bom pra essas mães, porque elas se entregam mais pra aquele momento do nascimento. Uma outra dúvida, né? Quanto tempo do parto com as músicas? Na realidade, eu procuro ficar com música desde o momento, se for uma cesárea, desde o momento da anestesia, pra ajudar a mãe se concentrar mais, se ligar mais ao nascimento, se tranquilizar pro procedimento anestésico. Até enquanto o bebê estiver ali na sala de parto, eu acho muito legal, porque o bebê estava ali acostumado no útero com um somzinho harmonioso, que é o somzinho da placenta, do fluxo sanguíneo. E ele sai, ele se mantém naquele som harmonioso. Então, desde a entrada da mãe na sala do quarto, até a saída dela e do bebê, é legal estar com um som legal, um som ambiente. As pessoas perguntam muito também se eu já fiz algum parto sem música. Eu aprendi a fazer parto, tanto normal quanto cesárea, sem música, no ambiente hospitalar, com luzona. Hoje eu procuro fazer diferente. Eu gosto de abaixar a luz do ambiente. Eu peço pras pessoas não ficarem se comunicando muito. E deixar a música mesmo transformar aquele ambiente em algo mais agradável. A diferença pra nós, enquanto profissionais, que nos envolvemos também de uma forma mais emotiva com toda aquela situação. A diferença pros pais. Eles sempre me mandam mensagem. Olha, doutor, qual foi a música que o senhor botou? Porque eu não escolhi nenhum. Me faça depois na playlist. Então, isso pra eles é muito importante. E hoje, não faço mais parto sem música, porque eu me sinto muito bem com aquele ambiente que a música vive. É isso, Mirá. Um beijo grande pra vocês. Muito obrigado pela participação, por poder participar aí com vocês no programa. E quero deixar uma dica, né? Pra que vocês procurem músicas agradáveis. Se os colegas médicos também, as pacientes solicitem pros seus médicos, que vocês vão ver a diferença que isso faz no nascimento do bebê de vocês. Muito obrigado. Ai, que gracinha. Obrigada, doutor Paulo. É por essas e outras, né, que você é um dos mais requisitados aí, um dos mais procurados, né, aqui de São José do Rio Preto. Quem é que não quer, né, ter um bebezinho num ambiente acolhedor como esses. E as crianças, elas têm uma ligação muito forte com a música, né, Karen? Elas gostam muito, elas se entregam, né, pra música. Elas estão escutando e elas estão ali ouvindo e, ao mesmo tempo, fazendo parte da música. É uma coisa muito lúdica. Qual que é a importância da música pra criança? Os pais devem estimular cada vez mais isso? É, na verdade, a música é tão importante pra criança, não só pela estimulação cerebral, que é uma coisa óbvia, né, que isso faz com que essa criança tenha contato com suas notas musicais. Mas a criança, ela se entrega mais, como você disse, porque ela não está atolida, limitada, sufocada nas suas emoções, que nem nós estamos. Então a gente fala assim, ah, a criança é hiperativa, ela não para. Não, a criança, ela expressa muito mais o seu desejo e a sua emoção. Então você fez uma coisa, ela não gostou, ela tá com ciúmes, ela vai demonstrar aquilo, seja pelo rosto, seja pelo comportamento, né, ela vai fazer uma birra ou outra coisa assim. Então quando a criança escuta uma música e ela entra em contato com uma emoção, ela não faz que nem nós adultos que reprimimos imediatamente, quantas vezes não choramos, né, a gente tem vontade de chorar num ambiente que não chora, reprime, né. A criança não, ela sentiu a emoção, ela vai expressar, né. E o trabalho com a música vai fazer justamente também a criança trabalhar essas emoções. Porque a criança cresce com adultos falando na cabeça, né, com a escola. Tem que fazer o que não tem que fazer. É, o que você tem que fazer, não pode chorar, não pode sentir. Você tá com vontade de fazer xixi agora, mas é a hora da aula, né. Você tá com vontade de dormir agora, mas por cinco, seis horas, né. Que eu como educadora acho isso um absurdo, a criança fica sentada numa cadeira na sala de aula. Sete da manhã. É, isso não existe, né, isso é realmente um absurdo. Na música, essa criança vai conseguir colocar pra fora, muitas vezes, essa emoção que tá ali guardada. E que ela não consegue, porque ela não tem a permissão da expressão. Que é uma das coisas que a gente vê mais no consultório, né. Tanto que iogas, a gente tem eventos lá no Instituto Ânima só voltados pra expressão. Porque os adultos estão com esse centro energético... Tudo travado, né. Tudo travado. E é isso que a gente vai conversar. O canto também, né, por isso que o canto também é positivo. Não sai, né, gente, não sai. E é isso que a gente vai falar no próximo bloco, né, Patrícia. O poder da música, da dança, pros adultos liberarem essa emoção toda. Não é isso? Que tem jeito, né? Tem. E a dança ajuda muito isso, né, porque como essas emoções, elas vêm e elas estão registradas no nosso corpo. Quando você dança, existem alguns movimentos que vão fazer, vão dizer pra você, olha, eu vou liberar isso. É uma forma de você ir massageando essa região, de você ir dispersando tudo isso. Então, a dança circular especificamente, né, que é uma das coisas que eu trabalho, ela ajuda perfeitamente na liberação disso. Então, as pessoas se sentem mais concentradas, as pessoas se sentem mais inteiras, né. É como se eu, de fato, estivesse olhando de verdade pra dentro de mim. Aquela coisa que tá sufocada, que às vezes eu não consigo falar, eu vou na dança me expressar. E aí, eu vou começar a olhar, vou começar a sentir, vou começar a ver por que que isso tá acontecendo comigo. Muito bem, no próximo bloco a gente vai conhecer a dança circular e você vai falar um pouquinho mais com a gente. Com licença, um pouquinho, meninas, eu vou dar um recadinho ali, ó. Pra você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região. A gente já falou do Saúde Cap, agora eu quero falar do SP Cap pra você conhecer os prêmios também, tá bom? O primeiro deles, R$6.000, o segundo prêmio, um Onix Hat Joy, o terceiro prêmio, um HB20. E no quarto prêmio, uma nova S10 cabine dupla, mais R$10.000. Os giros da sorte também continuam com 10 prêmios de R$1.000 pra cada ganhador. Pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa R$10. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 5 às 9 horas da manhã. Então, aproveite, tá bom? Um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí. Já voltei rapidinho e agora eu quero falar do seu celular, do plano do seu celular aí. Olha só, gente, tem oferta boa da Oi chegando pra você. Algumas escolhas na vida da gente são óbvias, né? E agora vai ser também. Olha, você terá 2,5 giga de internet e 450 minutos pra qualquer operadora no plano 31. E você pode usar o mês inteiro. Tudo isso por apenas R$14, gente. Não é uma semana, é o mês todo que eu tô te falando e você nunca teve tanto por tão pouco, viu? E ainda pode trocar minutos por internet e internet por minuto sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais. Se você não usar tudo, você pode acumular pra usar depois. Basta fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago. Tá legal? Aproveite. Agora, menina, você tava falando da dança circular, não é, Patrícia? Pra gente liberar as nossas emoções. É bem aquilo que eu tava falando no começo do programa. Você tá lá no carro, de repente toca aquela sua música preferida. Sabe quando você aumenta e dá a louca de... Começar a cantar, começar a sacolejar. Você tem aqueles 2, 3 minutos ali de... Ai, que pena que acabou. Podia tocar de novo, né? Essa... Ai... Liberação da energia, do estresse. Aquele minutinho, sabe, que é só seu. Então, você tá sozinho em casa lá, cozinhando. Você aumenta o som e tem aquele minutinho seu. Isso que a música proporciona essa... Ai, que gostoso, né? Eu não pensei em mais nada. Só naquele momento bom. Isso também pode ser feito com essa dança, é isso? Isso acontece, especificamente na dança. Porque quando você tá dançando, a gente sempre tem uma coreografia, né? E essa coreografia, dependendo do grupo, dependendo do que se pretende trabalhar, você vai acabar tendo que desenvolver algo específico com relação a isso. Então, eu tô ali naquela coreografia, pensando no meu corpo, se é com o pé direito, se é com a perna esquerda. Eu não consigo pensar se eu tenho que... Pagar conta. Pagar conta. Sabe? É aquele momento que a gente fala que é da pessoa mesmo. Sim. Quando a pessoa... O que é legal da dança circular é você vivenciar isso. Porque quando a pessoa tá dançando, ela automaticamente acaba esquecendo e se ela esquece, ela erra o passo. Sabe aquela coisa assim? Ah, entendi. Aí a pessoa começa a perceber, ela fala, nossa, eu acho que eu não tava concentrada. Porque eu errei e pensei em uma outra coisa. E isso é um exercício. Conforme ela vai fazendo a dança, ela vai desenvolvendo essas questões, ela começa a se desligar do externo e começa a olhar pra dentro dela. Então vamos conhecer um pouquinho mais aí como funciona esse projeto. Você já ouviu falar em dança circular? Nós dançamos danças meditativas, danças sagradas indígenas, danças sagradas de outros povos, de outras nações. E assim, com essas danças, nós vamos não só trazer à tona emoções, então danças que retratam a parte do amor, o amor maternal, o amor fraternal, o amor pela humanidade. Assim como a gente trabalha emoções uterinas, emoções da mulher. Então aquela questão da mulher de ser acolhedora, de ser feminina, de ter paciência. Então cada dança vai trazer uma emoção e ao mesmo tempo que a gente trabalha a música, que é extremamente importante pra nossa parte neurológica, pra nossa parte emocional, nós também trabalhamos o corpo. Porque nós acreditamos que as emoções, elas ficam gravadas nos nossos músculos. Cada emoção que a gente tem, faz com que a gente fique, às vezes pendendo pra um lado, às vezes mais curvado. Então a dança vem trazer essa expansão muscular. Então essa expansão emocional e essa expansão muscular também, fazendo com que a mulher consiga colocar pra fora todas as suas emoções de tristeza. Então aquela mãezinha que perdeu um filho, aquela mulher que tem uma dor emocional de um casamento, de um relacionamento desfeito. Tudo isso aqui, ela vem trabalhar e conseguir expressar isso. Que muitas vezes não sai da garganta, mas sai de uma outra forma. É uma forma de expressão emocional. Para cada emoção, um ritmo. São movimentos cheios de significados, que embalados por diversos sons, são capazes de transformar. A dança circular eu conheci lá no Vivendas, que a Patrícia estava fazendo uma aula ao vivo. E eu senti assim, uma comunicação com, sabe assim, foi muito bom, eu fui feliz naquele dia que eu fiz. Aí eu queria continuar sendo feliz. E pra ser feliz, a gente se encontra todas as quartas-feiras, uma turma de mulheres que conversam e que depois dançam e celebram a coisa boa de ser mulher, né? De estar viva e de estar se encontrando nesse momento agora. Os momentos onde as mulheres hoje, elas estão aprendendo a se valorizar. Eu escolhi a aula de dança circular, porque ela mexe muito com o nosso mental, com o nosso emocional. Ajuda a gente a se redescobrir, se reinventar e se transformar num ser humano ainda melhor. Com bastante harmonia, paz, através do autoconhecimento com a dança. Tudo que é feito assim, né gente, pra nós mesmos, olhando pra dentro e se concentrando é gostoso demais. A gente vai saber um pouquinho mais sobre o projeto já já, tá? E antes eu quero falar com você, ó, que você pode fazer mais uma coisa por você, que é estudar e pensar já no ano que vem. Uma grande oportunidade pra você investir no seu futuro. E você não precisa esperar mais não, viu? A dica é estudar na Uniplan e mudar a sua vida pra melhor. Pagando apenas 169 reais por mês. Você conta com aulas diárias, professores qualificados e estrutura completa. É isso mesmo que você ouviu. Apenas 169 reais mensais é educação com qualidade e preço justo. E sabe o que é melhor? Na Uniplan você paga apenas 50 reais pela matrícula e estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. Pode comparar, é o melhor custo-benefício do mercado. Quer coisa melhor que estudar e concluir a sua graduação sem dívidas? Faça já a sua inscrição que é gratuita no site aquivocepode.com.br ou ligue pra 0800 725 0045 e descubra que na Uniplan você pode. Então aproveita, tá bom? Meninas, que legal a dança, hein? Gostei demais, que lindo. As mulheres dando os depoimentos de que se encontraram, de que se libertaram, né? Que gostoso ouvir isso, né Patrícia? Gratificante. É fantástico. Esse grupo que a gente tem das quartas-feiras, assim, esses depoimentos é lindo porque você vai percebendo. As meninas até mandam um beijo pra elas, que elas são maravilhosas. Ficou lindo o vídeo. Juntos, a gente vai crescendo junto, vai aprendendo todas as coisas juntas. E o quanto que a gente vê a diferença de quando a gente começou e como nós estamos hoje, né? É muito visível, né? É, fantástico. Inclusive a questão postural, né? Que eu trabalho muito com a questão da postura. A Patrícia também. Você percebe que elas chegam curvadas, elas chegam com aquele rosto. Chegam de cinza, aquela mesma roupa. Vai mudando a cor, vai soltando o caderno, vai mudando a maquiagem. Duas, três quartas depois, eu acho que elas vêm, ou é a Patrícia de brincão, de saião. Elas já se animam, elas compram um saião, ela compra... É tudo muito gostoso, né? Porque às vezes a pessoa quer melhorar achando que vai fazer uma meditação, de sentar e ficar com o olho fechado. Essa forma de roda de dança circular sagrada que nós fazemos, né? É o que nós chamamos de meditação ativa. Meditação não é só ficar em silêncio. A forma de meditação silenciosa é a mais difícil pra nós. Porque nós temos um barulho mental muito grande. Então quando nós colocamos essa música externa... Isso. Essa música externa fica um barulho externo que acaba fazendo com que nós coloquemos a emoção. Você se silencia pra ouvir. Isso. Porque você entra, que foi a sua pergunta lá de início, o que faz no nosso cérebro, né? O nosso hipocampo que é responsável pela nossa memória, não só a nossa memória, mas eu gosto de falar a memória dos nossos ancestrais também, porque tá tudo aqui, né? O Jung chamou isso de inconsciente coletivo, Freud chamou isso de filogenética, né? Toda essa memória é ativada com uma música. Não só a música, mas sons. Então se você tem uma descendência espanhola, por exemplo, a hora que você escuta uma castanhola, todo aquele que a gente fala, ai, tá no sangue, né? E tá mesmo, tá na memória, né? Porque a nossa hipocampo que é a memória fica próxima à amígdala cerebral, que é responsável pelas emoções. Então ao escutar uma música, uma emoção é ativada. E Karina, como é que a gente faz pra despertar uma música que nos faça bem? A gente já sabe mais ou menos o nosso gosto, né? O gosto musical. Mas existe alguma coisa que a gente possa se aprofundar ainda mais? Como você disse agora, pra ir exatamente no nosso foco do que nos faz bem? Eu gosto de músicas do passado, do seu passado ou dos seus ancestrais. Então nós temos, que nem nós vamos trabalhar agora, no sábado agora, nós vamos trabalhar indígena, dança indígena, né? Então quem tem uma descendência indígena, todos nós temos algo indígena. Então ao dançar aquilo, é ativado memórias, né? Agora o que a gente pode fazer é aquela música nossa, particular. Então aquele namoradinho que você teve na infância, né? Na adolescência, o que está registrado no seu cérebro é uma memória extremamente positiva a respeito daquela música. Ou aquela música que você ia com os amigos pra boate, que você dançava um monte, não é? É, muito bom. Que são músicas que a gente sabe que músicas que são. Pegar aquela música, colocar tá triste, usar também o contrário. Fazer com que não só escutar a música que você tá com aquela emoção. Mas despertaram a sua emoção através da música. Tá triste? Isso é neurofisiológico. Você colocou uma música que você escutou aos 15 anos, porque você ia pra boate e você ficava feliz. Vai te alegrar. Vai. Porque geralmente você tá meio na bad e você vai escutar música triste, né? Isso, não escutem. Você tende a ficar mais deprida ainda. É, você põe aquela sertaneja de ele me traiu, ele me pegou. Isso aí que o chifre vem, né? Não, nada de sofrência. Esse é o momento ideal pra você colocar músicas. Se sua mãe cantava uma música, né? Pra você, né? Tudo isso é o momento. Por isso que nós trabalhamos muito em terapia, né? Hipnose. Nós trabalhamos, às vezes, com o som do coração. Porque é aquele momento em que você mais esteve protegido. Então, não é só a música, mas o som. O som do coração. É um som agradável de cachoeira. Porque a água, pra nós, inconscientemente, ela nos remete a sentimento. Então, quem não gosta do barulho do mar, não é verdade? Às vezes você não pode ir pro mar, mas você pode parar cinco minutos na sua casa, colocar no YouTube lá, coloca assim, música com som de mar. Cinco minutos. A gente tem tudo hoje na ponta do dedo, né? Que a gente pode ouvir. Exatamente. Então, vamos aproveitar. E eu quero deixar aqui, olha, o telefone do Instituto Ânima pra você. Já anota direitinho se você gostou da dança, se você quer mais informações a respeito da dança ou das músicas, ou de algo aí que você precisa se explorar um pouco mais, como as mulheres disseram ali, né? Se encontrar um pouco mais, pode contar com as meninas, tá bom? Gente, muito obrigada por terem vindo hoje. Adoro vocês. Valeu pras explicações. Eu que agradeço. Chamo todo mundo pro Instituto Ânima. Às quartas-feiras de manhã, nós temos a roda de dança circular. E sábado agora, nós temos um evento gratuito. Legal. Em especial, nós vamos fazer uma roda indígena. Então, quem quiser, às 5 horas, lá no Ânima. Gente, faz assim, o Andaló virou na Independência uma casa gigante, azul, com 4 palmeiras imperiais na frente. Quem quiser conhecer, aproveita. Gratuito, 5 horas da tarde, sábado. Evento gratuito lá. Muito obrigada, Miriam. Patrícia, obrigada, amor. Muito obrigada, viu? Então, todas convidadas pra estar lá com a gente, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá conhecer os nossos ancestrais. Vamos, vamos lá. Gente, obrigada pela sua companhia. Hoje ainda é segunda, tem muito programa bom pela frente. Fica com Deus e agora com o Padre Orlando, ok? Beijo. Tchau. 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 Tchau.